Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Você não pode ir além se você não enfrentar isso? Caso contrário, você estará fugindo de si mesmo a vida inteira. Alguns de vocês ainda têm tanto medo de que alguém descubra o que você fez no passado, mas se eu fosse você, eu encontraria um amigo confiável e contaria. Porque são os nossos segredos que nos deixam doentes. Agora vamos começar ali no versículo 22. Mas ele levantou na mesma noite e levou suas duas esposas e suas duas servas e seus onze filhos e eles atravessaram o Val do Jaboque. Então ele os pegou e enviou-os pelo ribeiro e também enviou tudo aquilo que ele tinha. Eu gosto de imaginar, isso era como se ele tivesse chegado a um ponto em sua vida onde ele não estava disposto a continuar mais como ele era, sabe? Eu me pergunto se há alguém aqui que não está disposto a continuar mais do jeito que você é. Seja o que for que isso signifique para alguém, é como se eu tivesse dito o suficiente, eu não quero viver desse jeito mais. Eu não vou, eu não quero viver sem paz na minha vida. Eu não vou simplesmente viver como eu não vou apenas passar pela vida, eu vou aprender como desfrutar minha vida. Seja lá qual for, seja qual for a vitória que você está procurando de Deus, você deve estar determinado a obtê-la. Isso não pode ser algo frouxo, você deve estar determinado que se alguém pode ter o melhor que Deus tem para oferecer, você pode. E assim, eu pessoalmente gosto do fato de que ele diz que ele foi para aquele leito do rio, eu acho e diz que ele enviou, ele se afastou de tudo que ele tinha. Ele estava pronto para enfrentar o problema. Às vezes você tem que ser assim, dizer como, não importa o que isso me custar, eu não, eu estou me afastando de tudo e eu vou descobrir o que vai ser necessário para corrigir isso na minha vida. Eu estou lhe dizendo, se você for sério o suficiente, todos aqui podem ter toda a vitória que poderiam querer, mas você não pode apenas pensar que você vai conseguir algum progresso por drive-thru. Hoje podemos obter tudo por meio do drive-thru, você pode dirigir e obter absolutamente tudo, mas com Deus você terá que lutar. Então, verso 24, Jacob ficou sozinho e um homem aqui com H maiúsculo, o que significa que esta era uma aparência de Jesus que veio na forma de um anjo, o anjo do Senhor. e diz que ele lutou com ele até o amanhecer. Alguém aqui já lutou com Deus? Claro que sim. Então, quando o homem viu que não poderia prevalecer contra Jacob, ele tocou a articulação de sua coxa e a coxa de Jacob foi deslocada quando lutou com ele. e então ele lhe disse, este anjo do Senhor disse a Jacob, deixe-me ir, porque o dia já desponta. E Jacob lhe disse, eu não te deixarei ir se você não abençoar a mim. Você vê isso? Quero dizer, isso é que é uma tremenda ousadia. Após o modo como ele tinha vivido e o que ele tinha feito, ele determinou que ele estava certo com Deus e ele estava lutando com Deus e ele simplesmente diz a Deus, eu não vou desistir, eu não vou deixar você ir embora, essa coisa será corrigida e terminada, eu não vou deixar você ir a menos que você me abençoe. Agora ouça. E então o homem perguntou, o homem sendo o anjo do Senhor, qual é o seu nome? E no choque da compreensão da pergunta, sussurrou Jacob dizendo, meu nome é Jacob e a Bíblia amplificada nos diz o que significa Jacob. Sou plantador, intrigante, maldito, trapaceiro. E agora então, neste momento aqui, Deus está fazendo com que ele enfrente quem ele era. Isso aqui é como um tipo de arrependimento. Deus já sabia qual era o nome dele, não precisava perguntar qual era o nome dele, mas ele queria que ele confessasse. Ele queria que ele tirasse isso dele e enfrentasse isso. Quer saber? Você não pode ir além se você não enfrentar isso. caso contrário, você vai estar fugindo de si mesmo sua vida inteira. Alguns de vocês ainda têm tanto medo de que alguém descubra o que você fez no seu passado, mas se eu fosse você, eu encontraria um amigo confiável e contaria. porque são os nossos segredos que nos deixam doentes. O que nos adoece é tudo o que achamos que devemos esconder, de que temos medo de falar e contar a alguém. Eu teria uma grande conversa com Deus a respeito disso, procuraria alguém em quem eu pudesse confiar e contaria a ele, olha, eu quero te dizer o que eu fiz no meu passado. Então, você poderá começar a se alegrar realmente com o que Deus fez por você. Agora, veja o que acontece. O poder do arrependimento. E então, o anjo disse a ele, o seu nome, ele já não deve ser mais Jacó, usurpador, mas Israel, príncipe de Deus. Porque você lutou com o poder de Deus e com os homens e você prevaleceu. Eu sempre gosto de dizer que de alguma forma Jacó ficou manco por isso. Ele saiu mancando, mas com a benção dele. Sabe o que acho que isso significa? Eu acho que todos podemos ser um pouco mancos na nossa vida por alguns dos pecados do nosso passado, mas isso não importa. Eu seria honesta com você. Eu acredito que Jesus me curou completamente do meu passado, mas existem coisas com as quais eu ainda tenho que lidar de tempos em tempos e provavelmente haja algumas coisas que, sabe, eu apenas quero dizer, eu não sei o que estou perdendo por não ter tido um pai, sabe? Eu não sei o que estou perdendo por nunca poder sentar no colo do meu pai e realmente sentir-me como uma garotinha especial. Eu não sei o que eu estou perdendo com isso, mas o ponto é que eu posso ser um pouco manca, mas eu estou mancando com as minhas bênçãos. Amém? Jesus! Próximo verso. Agora, na verdade, existem três versículos que eu quero juntar aqui e eu quero começar dizendo que eu acho que uma das coisas mais incríveis sobre o nosso relacionamento com Deus é que se você o ama e você confia nele. Agora, eu não disse se você comportasse perfeitamente, eu não disse se você nunca cometer erros, eu não disse se você vai à igreja todos os domingos e nunca perde nada, se você lê toda a sua Bíblia três vezes por ano, eu disse se você confia em Deus e se você o ama. Então, não importa o que aconteceu ou o que está acontecendo, Deus irá pegar isso e transformar de alguma forma em algo para o seu bem. Agora, cara, para mim, essa é uma das coisas mais empolgantes sobre o nosso relacionamento com Deus. isso não significa que vai ser gostoso, não significa que vamos gostar de algumas das coisas que nós temos que passar, não significa isso, mas eu, eu não sei como Ele faz isso. Deus pode pegar uma coisa ruim e talvez a gente nunca consiga dizer que isso é bom, mas então, de alguma forma, Deus pode milagrosamente trabalhar com essa coisa e Ele pode nos tornar uma pessoa melhor Sabe, se você não tirar mais nada de um problema, pelo menos você vai ter mais compaixão e vai se comportar de forma diferente quando alguém te disser o seu problema. Alguma vez você já tentou falar sobre o seu problema com alguém que não tem nenhum? Cara, eles são tão rápidos em dizer bem, eu faria isso, eu faria aquilo e parece tão simples para eles e você quer que alguém diga, oh meu Deus, eu sei o que você está passando, eu sei o quanto isso é difícil. então é bom dizer-lhes o que Deus pode fazer por eles, mas não há nada pior do que alguém que não tem compaixão, tudo o que eles podem dar é uma escritura. não seja esse tipo de cristão, sabe, às vezes alguém precisa de você para chorar com eles, às vezes eles precisam de você apenas para entendê-los, todo mundo que vem buscar ajuda nem sempre quer uma resposta, às vezes eles só querem que você os entenda, você ouviu o que eu disse? Nem todo mundo que vem até você quer uma resposta, eles não querem um sermão, eles querem apenas que alguém entenda o que eles estão passando. E a melhor maneira que eu conheço de ter uma carga de compaixão é ter passado por isso você mesmo. E eu vou ser honesta com você, se você quiser ser muito usado por Deus, você terá que ter muita compaixão, significa que terá que ter alguma experiência. Fico feliz que esteja sorrindo. Eu sei que coisas trágicas aconteceram com as pessoas, quero dizer, eu sei que você provavelmente está pensando bem, você sabe, me aconteceu isso e aquilo e como você pode dizer que Deus pode tirar algo de bom disso? Eu não sei como Ele faz isso, mas eu sei que Ele o faz e o amamos e confiamos nele. E obviamente isso inclui uma atitude decente tipo, não entendo isso Deus, mas eu confio em você e eu acredito que você pode transformar isso para o meu bem. Seja o que for que você esteja passando ou o que quer que tenha passado no passado, se você nunca fez isso antes, eu quero que você comece a acreditar hoje que Deus pode pegar esta coisa e Ele pode tirar o bem disso para a sua vida. Este é um dia feliz. Amém? Tudo bem, Gênesis 50, 20. Não vou contar toda a história de José, a maioria de vocês conhece, dicamos apenas que ele foi cruelmente tratado pelos seus irmãos. Eles odiaram a ele, eles venderam José para comerciantes de escravos, uma série de coisas ruins aconteceram como resultado disso. Ele terminou na prisão por muitos anos por algo que ele não tinha feito todo esse tempo ele continuou confiando em Deus. Então, havia uma fome na terra, ele estava encarregado de todos os alimentos. É incrível como essa pessoa aqui pode machucar você, mas se você confiar em Deus, Ele pode realmente promover você. Ele é um Deus de justiça. e então, houve uma fome na terra e então seus irmãos vieram buscar comida e eles tiveram que passar por José para obtê-la, mas eles não sabiam que era José. E você sabe, Deus o mudou tanto que seus irmãos não o reconheceram. Eu te digo, provavelmente algumas das pessoas que abusaram de mim também não me reconheceriam hoje. Amém? E Deus está fazendo a mesma coisa em sua vida. E então, quando eles perceberam que era José, então ficaram com medo e pensaram, bem, não há como dizer o que Ele vai fazer conosco agora, Ele tem a chance de vingar-se de nós. E veja o que José disse a eles, Gênesis 50, 20, quanto a vocês, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, fazendo com que muitas pessoas sejam mantidas vivas, como hoje se vê. Em outras palavras, Deus usou essa terrível situação, essa cruel situação, para poder colocar José em um lugar onde ele pudesse realmente usá-lo, então, para ajudar a nação inteira quando chegou o tempo e a hora certa. Deixa eu te dizer, talvez você esteja num lugar agora onde sente que está indo na direção totalmente errada em sua vida, sabe? Talvez não tenha sequer ideia de que esta é a rota exata que você precisa para chegar onde você quer chegar e simplesmente não entende como você está indo por aí. Vamos lá. Atos, capítulo 7, verso 9. Atos, eu amo isso. E os patriarcas filhos de Jacó fervendo de inveja, ódio e raiva, então venderam José como escravo ao Egito, mas Deus... essas são duas das minhas palavras favoritas na Bíblia. Mas, Deus, não importa o que qualquer outra pessoa fizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu devo temer? eles fizeram todas essas coisas com Ele, mas Deus estava com Ele. Eu vou te dizer a verdade, você nem precisa saber o que Deus vai fazer, sabe? Desde que você saiba que Ele está com você. Eu não conheço o caminho que você terá que percorrer para chegar onde Deus quer que você esteja, mas se você continuar amando a Ele, continuar confiando nele, Ele vai levar você a um lugar que vai deixar você literalmente de queijo caído. E é claro, Romanos 8, 28 vai junto com isso, estamos seguros e sabemos que Deus, sendo parceiro no seu trabalho, faz com que todas as coisas cooperem e se encaixem em um plano para o bem. Daqueles que o quê? Amam a Deus e querem a sua vontade. Simples, ame a Deus. Uma das primeiras coisas, provavelmente a primeira coisa que eu digo todas as manhãs, quando eu acordo é eu te amo, Senhor. Eu vou te dizer, se você simplesmente ama Jesus, isso ajuda muito, 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 muito a cuidar de todo o resto, sabe? Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Cem vezes por dia, diga aí, eu te amo, Senhor. Eu te amo, 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 eu te amo. Isso praticamente diz tudo. Agora, estas são as coisas que eu compartilho com você. estas são algumas das escrituras que têm sido não apenas como uma pequena e bela escritura, mas estes são alguns dos ensinamentos destas escrituras que foram absolutamente transformadoras para mim. Eu quero que eles impactem você de tal maneira que você se lembre de que Deus não faz acepção de pessoas e o que Ele faz por outra pessoa, Ele fará por você também. tudo bem. A próxima coisa da qual eu quero falar é sobre o Salmo 27, 4 a 8, e algo que sempre digo é que talvez se eu tivesse que escolher entre as escrituras algumas que realmente mudaram a minha vida, estas estariam lá. os versos 7 e 8 realmente, realmente representam muito para mim. E sabe, quando nascemos de novo, esse é o maior e mais importante evento de nossas vidas. E quando você entrega totalmente sua vida para Deus e você está cheio do seu espírito, nossa, isso é como uau, uu, cara. E então o que esta escritura está dizendo foi na verdade até mesmo de alguma maneira tão grande para mim, não mais como o novo nascimento. Mas eu tive que aprender esta lição importante, você tem que aprender esta importante lição também, antes que Deus possa fazer por você tudo aquilo que Ele quer fazer. É exatamente isso. Então Ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Buscar é uma palavra poderosa, significa ir atrás com todas as suas forças. E o que é que você está buscando na vida? Obviamente Deus, ou você não estaria aqui hoje de manhã, mas, felizmente por causa do Ministério da TV, não estou conversando apenas com esse lugar cheio de pessoas, eu tenho o privilégio de falar com pessoas de todo o mundo e eu pergunto o que você está buscando de todo o seu coração? Talvez você precise responder a essa pergunta, o que você está buscando com todo o seu coração? Seria mais dinheiro ou uma promoção no seu trabalho ou mais isso ou mais aquilo ou talvez mais popularidade, mas veja, isso está desaparecendo e não vai estar por aqui por muito tempo mais. E quando acabar, só haverá Deus, então é hora de ter certeza de que você tenha um bom relacionamento com ele. Então, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei e procurarei com insistência, requererei que eu possa viver na casa do Senhor e em sua presença todos os dias da minha vida para olhar e contemplar a bondade, a doce, atrativa e encantadora beleza do Senhor e meditar, considerar e inquirir no seu templo. Agora, eu tenho que parar e dar-lhe um pouco de informação sobre por que isso foi tão importante para mim. A maioria de nós quando aprende a confiar em Deus e não sei se há alguma maneira de evitar isso, a maioria de nós quando aprende a confiar em Deus, nós começamos a confiar pelo que nós queremos. Nós começamos a confiar nele para resolver todos os nossos problemas. Nós oramos sobre esses problemas e estamos sempre atrás de Deus para mudar essa pessoa para que possamos ser felizes ou mudar essas circunstâncias para que possamos ser mais felizes. Dê-me o trabalho melhor, dê-me mais dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E para a maioria de nós, nossa lista provavelmente é bastante longa. E então, sabe, na verdade, o que nós realmente queremos são os presentes de Deus, P-R-E-S-A-N-T-S. Sim, você sabe do que eu estou falando? E para ser sincera, Ele nos deixará fazer isso por muito tempo porque Ele está estabelecendo o relacionamento conosco, sabe? Ele está nos mostrando que Ele é bom, que Ele quer cuidar de nós, que Ele quer fazer coisas por nós, é da mesma forma que tratamos nossos filhos quando são pequenos. Mamãe e papai fazem tudo, o garoto apenas recebe. Eles não ficam satisfeitos por muito tempo, eles querem outro brinquedo, outra coisa nova, mas são crianças, nós entendemos isso. Mas você sabe, chega um momento em que seus filhos chegam a uma certa idade, em que você não está gostando muito disso mais. é como, ei, eu gostaria que você fizesse algo por mim, eu gostaria que você simplesmente parasse por algum tempo apenas para ver-me, sem ser porque você quer algo de mim. Vamos lá, ei pessoal, tem alguém em casa hoje? E então, eu estava seguindo, eu tinha meu pequeno ministério e era muito pequeno, mas ele, ele até que estava crescendo um pouco e eu estava infeliz na maioria das vezes, sempre tinha um problema com isso, com aquilo, com aquilo outro e Deus, se você fizesse isso, eu seria feliz, se fizesse aquilo, eu seria feliz, se fizesse isso também, eu seria feliz. E Deus simplesmente me fez entender isso. Antes de tudo, todos precisamos passar tempo com Deus, sabemos que precisamos passar tempo de qualidade com Deus e nós sabemos disso, mas o diabo luta com as pessoas nisso mais do que qualquer outra coisa. Ele prefere que você vá à igreja três vezes por semana do que passar uma meia hora por dia com Deus, só você e Ele. E então, eu estava ocupada no ministério e, sabe, eu estava fazendo minhas coisas e eu estava feliz porque estava trabalhando para o Senhor, o problema era que eu não estava passando tempo com Ele. e esse deve ser o alicerce, o fundamento de qualquer pessoa que deseja ter uma vida realmente poderosa e bem-sucedida. Você não pode aguentar o que vem contra você quando você é uma pessoa poderosa se você não tem um relacionamento realmente forte com Deus para voltar o tempo. Porque eu posso garantir a você que se você quer ser bem-sucedido, quanto mais bem-conhecido você é, então mais o diabo virá contra você e se você não souber que só Deus pode ampará-lo, isso irá destruí-lo. Alguns dos versículos das escrituras que compartilhei com você hoje realmente ajudaram a mudar a minha vida. E eu espero que você estude a palavra de Deus e encontre escrituras próprias que tenham um grande significado pessoal para você. Se você aplicá-las à sua vida e à sua situação você vai ter mudanças poderosas em sua vida.